Boa tarde, Adão. Documento e habilitação aí, por favor. Tá vindo de onde, hein? Um churrasco. Ingeriu bebida alcoólica? Não. Faça aqui o teste aqui, por gentileza. Rapaz, aqui acusou, viu? Esse aparelho aí tem um selo do Inmetro? Não, tem não, mas acusou, tá acusado. Rapaz, fala o seguinte, bota aqui pra minha mulher soprar também, que ela também não bebeu não. Aqui não erra não, se tiver dado, por favor. Rapaz, acusou também, ó. Ó, rapaz, tá errado isso aí. Segura aí o documento aí, rapaz. Tem uma criança no carro, né? É. Rapaz, fala o seguinte, dê pro menino a soprar aqui pro meu filho. Rapaz, eu vou fazer só pra, mas não tem como dar errado. Veja aí, veja. Só pra saber, licença aqui, viu neném? A soprar aí, pai, vai. Isso. E aí, deu também, ó. Rapaz, acusou também, isso. É, tá quebrado. Tá quebrado, senhor. Será, meu irmão? É. Não, então eu vou liberar vocês aí. Pode ir lá, viu? Desculpa aí. Valeu. E aí, néb? Velho? Lunga assim, como todo do baby? The prime. Toda vez a palasão, na tiago. Ué! Ué! E aí